Giro Internacional Adriana Moisés Paris, 11 de outubro de 2021, em destaque nesta segunda-feira. Um estudo divulgado hoje na França mostra que a vacinação completa contra a Covid reduziu o risco de hospitalização e morte em 90% das pessoas com mais de 50 anos. Pesquisadores da Agência Francesa do Medicamento e do Seguro Nacional de Saúde compararam os dados de 11 milhões de pessoas vacinadas. Nesta faixa etária, com os dados de 11 milhões de não vacinados de mesma idade, a comparação foi feita entre dezembro de 2020, quando começou a campanha de imunização na França, e julho passado. A conclusão foi que as pessoas vacinadas têm nove vezes menos riscos de serem hospitalizadas ou de morrerem de Covid que os não vacinados. A redução do risco de hospitalização foi observada a partir do 14º dia após a segunda dose. O resultado do estudo vale para as vacinas Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. O primeiro-ministro do Iraque anunciou a detenção de Sami Jassim, um dos líderes do grupo terrorista Estado Islâmico. Ele era encarregado da gestão financeira da organização extremista e foi homem de confiança. Do ex-líder do EI Abu al-Baghdadi, morto em 2019 em um bombardeio das forças especiais americanas. O premier iraquiano não revelou detalhes da operação de detenção, apenas que ela ocorreu no exterior das fronteiras do Iraque. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações sobre Sami Jassim. Os iraquianos também aguardam o resultado das eleições legislativas antecipadas ocorridas neste domingo. Como era esperado, a participação foi baixa de 41% dos eleitores. A Tunísia se adotou de um novo governo nesta segunda-feira, 11 semanas após a dissolução do gabinete anterior pelo presidente Caís Saeed. Ele aceitou a equipe proposta pela primeira-ministra Najla Budem, uma engenheira de 63 anos que se torna a primeira mulher a chefiar um governo no mundo árabe. Os debates preliminares da Conferência da ONU sobre a Biodiversidade, a COP15, começaram hoje sob a presidência da China. Cerca de 90 países participam de painéis por videoconferência até a próxima sexta-feira, antes das negociações presenciais previstas no ano que vem. Entre as metas em discussão estão a criação de zonas protegidas em ao menos 30% das superfícies terrestres e marítimas e também a redução de subsídios concedidos a atividades prejudiciais ao meio ambiente.